Música Oi gente, aqui é a Ebi E ai galera, só fica o Cag E ai pessoal, já ele aqui Fala galera, Toto aqui E ai galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E bom galera, estamos aqui em mais uma partida de Lucky Fly Uhul Sim galera, e bom Pra quem não conhece o Lucky Fly, é um minigame novo Que eu e o Jean enfrentamos, acho que já postei Duas ou três vezes no canal E essa é a quarta, e nós temos Três participantes aqui, o Gag O Jean, o Jean não, o Total E o Pedro, certo? O canal de todo mundo Vai estar na descrição, se você não conhece Em algum deles, se você não é inscrito em algum deles Se inscrevam tranquilo É isso ai galera, bom Primeiramente, antes de começar, antes de começar Eu quero dizer a vocês que quem fez Esse mapa muito fera Foi a Zefari Team Tem aqui O Daniel O J.V. Matos O Y.Eco O Like a Nachos O Roqueiro E o Thiago S.Z Beleza? Roqueiro Todas as redes sociais, tudo o que você precisa saber sobre essa tinta ai na descrição Então, dá uma passadinha Deixa eu te falar algo antes Posso falar algo antes? Pode Tô tomando chá de pêssego Como assim chá de pêssego? Chá de pêssego? Chá de pêssego, mano O que tem a ver com o vídeo? É não, é que a vida é um pêssego, né? Não, Gê, a vida não é um pêssego, meu irmão Cara, a vida com certeza é um pêssego Bom, tá bom Vamos cada um entrar aqui na sua cor e eu vou ensinar pra você Não, Pedro, você não fez isso, Pedro Você vai sair daqui, você vai sair Eu aceito Laranja é a cor dos homens Aranha azul Oi, se eu quiser verde Não, vai na azul logo, Gê Tu não manda em mim? Vai logo, Gê Boa Cinco Dez Dois Um Go Começou Galera, é o seguinte Pra quem não sabe, esse minigame Tem mini ilhas Dez mini ilhas E cada mini ilha tem três lucky blocks A gente tem que ir pegando os lucky blocks E lá no final, cada um tem um totem, beleza? Esse chat é chato, né? Eu vou deixar ele bem pequenininho Porque os caras já estão indo Porque já tá valendo? Chora, baby Já tá valendo? É, já pode ir Não é corrida, tá ligado? Claudinha Vamos lá, já vou dar espontânea Ah, não Ah, não Ah, não, velho Ah, nem Você já caiu, velho O meu começou já vindo uma coisa Só que Ah, eu tô pegando jeito Nisso aqui O meu vem ruim Tá indo bem, Pedro? Tô Ó, boa O Pedro é iniciante, galera Então se vocês irem ele lá Nossa, eu não fiz nada na primeira Perdão, perdão Não, se eu perder Eu já tô Não, eu não tô entendendo isso, né, galera? Olha isso, olha isso Hello, baby Não Sete, Gia Sete Ó, achei o Wither Wither, já era, e agora? Wither? Gostou, baby A gente faz uma coisa muito simples, Gag O Gag é muito iniciante, tá ligado? Tá me tirando? Ô, falou que tá atirando, hein? Não deixava Sabe aqui, GL Hello, baby Mano, esse é Nossa, que hora Agora o negócio fica doido Agora o negócio fica doido, hein? Fala mesmo Tá gostando, baby Tá gostando disso? Fala, baby Certeza que o Total pegou o Enderpeel Tchau, Bibi Falou Não, peguei Falou, Gia Fica aí Ah, filmei Eu venho de look block O que é bom, mas ao mesmo tempo ruim Gente, lembrando Vale usar Tudo Tudo, 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 tudo Barra kill Tudo, tudo Tudo, tudo Ai Zumbi Barra kill Total craft Só não pode usar comando Eu tô usando comando, mas eu tô usando comando porque eu caí ali Sério Na hora que a gente tiver ali na luta dos totens, galera Quem usar Ah, mano, minha calça caiu, velho Ah, tá pelada, tá sem calça Vê, eu tô sem nada, rapaziada Eu tô sem calça Nossa, agora é só porque eu falei, eu tô bom Nossa, tô bom, tô bom, tô bom Mano Tô matando um cavalinho, tá Uh, alguém disse Enderpeel Uh, alguém disse eu não tenho ainda Alguém disse chora Ah, alguém disse quase que fui esmagado por um bloco de esmeralda Nossa, alguém disse muito Enderpeel Ah, mano Sério Duas vezes Enderpeel Ah, morri Oh, na moral, tem dois blocos de look block Só que é aquele de azar e sorte Eu vou ter que quebrar dois Opa, alguém disse net Opa Ô, Bibi Tem dois blocos de quebrar, um de sorte e um amaldiçoado Sabe aquele quanto escolhe? Eu vou ter que quebrar os dois? Ah, meu Deus Quanto faz, mano? Ô, alguém disse Enderpeel Três vezes Enderpeel Ah, para? Sério? Cara sortudo Ah, buguei E um zumbizinho Ah, não, isso não vale, não Cara, eu tô usando 300 E aí, bet Opa Você pegou bet? Nossa Nossa Ô, não valia alguma coisa Ah, não vale Ah, não vale Arco que tem Knockback Não vale É, não vale Arco, hein Com o Knockback Com o Knockback Sério? Não, Kaique, nem uma bosta É, é, aqueles arco look Sabe, não vale Aham É, não vale Não tá valendo Caraca, mano Peguei uns itens muito bons Se bem que a gente não decidiu onde vai ser o spawn point agora Já que esse mapa mudou um pouco, né Sim, o spawn point pode ser só lá no último Só Nossa Ah, cara Diamante pra que se eu já tô pegando as armaduras aqui no negócio Vamos lá Tô pegando aqui Pera Calma aí, calma aí, calma aí Caraca, mano Eu não sei se eu tô bem ou tô mal Porque eu só sei Eu só tenho mais uma ilha, tá ligado? Eu sei que os dias aí eu tô tão forte Se eu ainda tô ruim É, os cara tá Só tem mais uma ilha Pô, eu fui tentar ir na ilha da Bibi Daí eu esqueci Que quando tu troca o inventário O negocinho Tu cai Asa delta Asa delta Aham Eu ia te matar Que lixo Ou tem que ir desde o início Quando você morre Sim Uhum Ah tá Mas não é uma corrida, tá ligado? Então pode ir tranquilo Eu tô tranquilão Eu tô tranquilão Tô numa boa Só contido a queda Foi mal Amor, sai Eu tô tranquilão Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, Bob Boa, a Bob caiu Ah Mano Gente, queria dizer que Não tô tão feliz com meus itens Eu tô vendo Opa, capirota Eu tô feliz É, eu quero ver se tá capirota Ah, véi As vezes não funciona Meu asal delta, feio Caraca, é lá do outro lado O meu tótem Eu tiro da minha mão Sem querer o negócio Olha só que da hora, galera Que ficou a parte dos tótens, mano Ficou muito top Ficou muito top Graças à equipe aí, né Que os caras construíram Sim, os caras mitaram muito Só aqui que eu não consegui chegar até meu tótem Pera aí Fail Game of... Eu também tenho que destruir o tótem dos outros, né Só saber Sim, sim Ah, cara, só paga o leitinho Porque as vezes eu sou burro, véi Lembrando que tem que esperar um pouquinho, tá Antes que eu cheguei Sim Ó, agora eu tenho que fazer Esse tempo aqui, galera Eu posso ir fazendo minhas coisas Esperando a galera chegar e ficar todo mundo pronto Para a batalha Ah, slimezinho estafadinho Ó, eu não passei de uma certa ilha aqui, gente Eu também tô numa ilha Eu tô aqui há três minutos já Usa o bloco para construir e passar Deixa eu ver uma coisa É, tá bom, vai Diamante! Estou rico! Mamma mia! Mano, eu tô meio ruim, na moral, galera Bibi, Bibi Eu não vi Ah, esqueci de... Ah, que droga, véi Vocês já perceberam que é um monte de planetinha, galera Que legal, né Só agora que você percebeu, mano Não, não É pra galera que viu o vídeo ainda Pros inscritos Ah, certo Muito bom Não, é sério Galera, é o seguinte Agora eu vou explicar como que funciona, né Aqui tem os tótens Eu tenho meus tótens Cada um tem o seu A gente basicamente tem que atacar o outro, né E o tótem que sobreviver pro último vence E agora eu tenho que esperar eles chegarem E ficar todo mundo aqui Galera Tá todo mundo pronto Cada um na sua... Na sua ilha A gente fez um bagulho aqui atrás Pro spawn point Já dei meu spawn point ali atrás Já tô no spawn point aqui Ganhei um presente do Gia aqui, ó Opa Opa Nossa, ele me alou Ah, boa Esse bagulho aí que vocês fizeram é mó bom Valeu Não, eu tava falando do Gia mesmo Tu viu isso? O meu? O meu é a estratégia, né A estratégia ficou boa Ah, é claro, né, Gia? Mas bom, vamos Ah, já Vamos começar, galerinha Lembrando, galera Não pode colocar proteção no tótem No tótem não, mas na ilha pode Na ilha pode Pô, pena que eu tô com pouco bloco Eu também não tenho Eu só tenho oito blocos Não, eu tô com um cocozão Nossa, tô com um cocozão, né Vai mulher, não esquece Ah, é verdade, obrigado, Gia Obrigado por me lembrar que eu sou mulher Tem bloco, eu tô tendo Não tem madeira aqui, não? Mano, você podia ter pegou um pack de madeira no começo, Pedro Peguei e eu saí Ah, então não rola Então não rola, Pedro Galera, todos prontos? Todos os caras Então, a luta começou Ó, o Gag O Gag já foi pra ilha da B, doidão mesmo E aí, Total Nós é amigo Salve, Gag Oi, Bibi Tá daqui, ó Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Eu já não sou amigo, não Ai, Pedro, tá com maluco Ai, tá com poçãozinha e tudo Nossa, eu vou ter que usar game mod Sabe o que eu fiz? Hã? Meu spawn point tá tipo bugado Tá no ar Então arruma Vai rápido Vai rápido Então arruma Ó lá os caras tretando Ó os caras tretando já Eu vou vir na minha ilha, hein, rapaz Eu vou pra tua ilha quebrar Quebrei Ah, ia ter quebrar tudo, né? É, ó Nossa Nossa, o Gag veio de primeira pra mim, velho Ah, mas foi, foi, né? Deixa eu ver Oi, Jazinho Não dá, o Pedro tá muito forte Mano, o Gag tá vindo aqui, velho Sério que tu vai me matar agora, rapaz Mata tudo não Ah, não acredito que eu deixei minha água com a BB Você deixou Ó, o totalzinho Sério, Pedro, não mata tudo agora Senão fica sem graça Tá bom, relaxa Ah, meu Deus, sai, sai, sai Ô, TotalCraft Valeu Nossa, na moral, mano Vou dar um tiro Nossa, mano, na moral Adeus, Jazinho Mano, o Gag colocou essa porcaria de água aqui, velho Que raiva Não, eu não posso ter morrido Nossa, mano, o total tá muito AP Ô, total 2 aqui, ó Sacalagem isso, para, velho Passa que sacalagem, mano Passa que sacalagem, mano Ai, vai, Vivi Morri, morri, morri Ó, então dá minha água, dá minha água E a troca? Ufa, Jean-L E aí, velho Só quero o diamante Só quero o diamante Falou, cara Quem tiver madeira aí... Nossa, mano, que raiva desses dois, velho Eu não acredito, eu esqueci que a Lucky Block, aquele... Que o... Que a Delta saia quando trocava de item Pedro, vai no Gag, eu já tô... Mas é tiro Ah, então é assim? Quem? Quem que eu vi? Com o... Com o Luke sei lá o quê Mano Ah, eu sou muito burro, né? Pode pegar o bloco da Meily? Pode, fique à vontade Obrigado E aí, qual foi? Ah, que isso? Tá com um moleque sword muito OP, velho Poção total Não Não Ô, sai GG, GG 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 Mano do céu, velho O Jean já foi Já quebrei uns bagulho do Gag O Jean morreu? O Jean já foi Morri sim, morri Morreu já? Aham, o Jean É, sendo sincero Não morri não Eu dependei o Jean, velho Não morreu? Morri, morri, morri Ah, tá Opa, Bibi, tudo bem? Pô, Fê, tu tá fazendo o quê na minha ilha, cara? Sai, cara Aqui, ó, falta ali Mano, é muito difícil esse jogo, velho Ah, na moral, vocês dois vão me focar Nossa, que tosse quis focar eu Eu tô pensando no Pedro embaixo Eu tô pensando no Pedro inteiro aqui Vai, vai Eu vou quebrar tua ilha então, total Tu vai ficar me quebrando Mas eu vou quebrar aqui E aí, Gag? Cê... Cê não é meu foco Não vai, vim pra cá Nós é os mais fracos que você tá focando o meu, Gag O Pedro tá uma sorte que tá longe de mim Gag Hum Nós é os mais fracos que você quer focar eu Mano Vou focar os melhores ali, ó Faltar três só nele Nossa, Bibi Eu sou um estorvo, galera Nossa Destruí dois do Bibi Ai, eu acho que deveria dar um forneiro Nossa, eu vou morrer pro Pedro aos poucos Já sei o que eu vou fazer Tem que fazer isso então Vai, bora Pode Pode Não pode defender, não pode Não pode botar no cubo, mas... Ah, o total Ah, o total Ah, o total Oh, cara, na moral, cara Poxa Ah, GG agora GG GG Beleza GG, Gag Morri Ah, você me focou Não Ah, sai, 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 sai Aí, aí Não, não Não, não Sai, Tutão, sai daí Sai, sai Nossa, mano Tu me voa, tu me voa, Tutão Nossa, na moral Focai O Pedro morrendo Cadê o Pedro? Nossa, o cara tá muito perto, velho O cara tá com Lucky Potion Nossa, na moral GG, Bibi Nossa, na moral Na moral, véi, que raiva que eu tô com o total agora Você vai morrer agora Você vai morrer Falando sério Tem que atualizar as regras, Bibi Lucky Potion eu não vou demais Que raiva, na moral Eu tava com duas... Nossa, véi, eu tô com muita raiva, na moral Tava com Lucky Potion? Tava com duas capirotos, véi Me deu nem tempo de usar Foi spawn point, bugou, véi Nossa, na moral Tô com muita raiva Tá, agora é o seu Pedro Gag Não, mas pera aí Ô, rapidão Na próxima Lucky Potion não vale É muito a pena Ah, destruído o Pedro É absurdo GG, morreu GG, ganhei Ah, o spawn point tinha bugado Ah, GG Ah, GG Nossa, o total ganhou GG Galera, só relembrando as regras Os criadores ficaram em último Galera Nossa senhora, véi O que que é, Gag? Vamos, né? Me deu Tá, então, mano Eu tô bem triste, sabe por quê? Sabe por quê? Porque É que Eu sempre Eu sempre sou a vítima Das próximas regras Sabe por quê? Porque eu percebi, véi Que Lucky Potion É absurdo de OP Não é que tipo Eu fui lá Eu renasci duas vezes Pra matar o total Entendeu? Tipo Foi muito injusto Mas olha só O ruim da Lucky Potion Não, falando sério Lucky Potion aqui Falando sério Tem tipo, por exemplo O Luciano Nguyen tem 30 blocos, né Bibi? Pra cada pessoa, né? Sim Tem uma pessoa Isso aqui não é um tubão Que tem 500 mil Lucky Blocks Véi Se fosse Tipo assim É Se não fosse Lucky Potion Eu ia ganhar Na real Se não fosse o Choro Olha, eu quase levei a ilha do Jean Só não levei inteira Por causa de Mas lembrando, Bibi Teve piedade Eu não tinha só Lucky Potion não Eu tinha a Bete também Que Ah, mas Bete dá pra combater Mas a Bete não dá resistência É, Bete Nossa, é horrível na moral É horrível Eu tinha strain de 4, véi Mas de qualquer forma, galera Na próxima Não vai revelar Lucky Potion Eu vou ganhar E todo mundo aqui Vai ficar no chinelo E talvez E talvez do que item Talvez do que item Talvez É, talvez do que item Então tá, shhh Quem faz a regra é nóis Só chora Nossa Toma do Jean Mas é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal É muito importante Escreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou! Falou!